É isso aí É isso aí Ah, não É isso aí É isso aí Ha, ha, ha É isso aí Dá-lhe ritmo a isso, dá-lhe, espere Vamos, 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 vamos É isso aí, minha gente Que não se caiga isso, menino Ai, dá-lhe duro É isso aí Uma sonrisa, basta, menino Temblando de emoções, diz-se Dá-lhe forte a isso aí Dá-lhe ritmo Isso Dá-lhe duro Ronto ela aí que está pago Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eso Dale el ritmo a eso, dale Vamos, 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 vamos Eso de mi gente Eso de mi gente Que no se caiga eso, niño Ay Dale duro Eso de mi gente Mi sonrisa basta, niña Temblando de emociones, dice Dale fuerte a eso Arre Arre Viense Dale duro Corrón por ahí que está pago ese Con pasión, con pasión Eh Eso Dale el ritmo a eso, dale Dale Vamos, 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 vamos Eso de mi gente Eso de mi gente Eso de Que no se caiga eso, niño Ay Dale duro Eso 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 Una sonrisa basta, niña Temblando de emociones, dice Dale fuerte a eso Arre Y A Y Y Y Y Y Y Y Éso! Jale duro! Éso! 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 E assim ficou pronto.